É só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte, que eu tenho que ser, são só palavras, E o que eu sinto, não durará, o que quer me dar, é demais, é pesado, não há paz, o que quer de mim, E reais, e sensativas, e desluxas, that's it, is the wind, it's over, e desluxas, that's it, is the wind, it's over, good luck, good luck, I'd rather than to sing, it's so nice, no end of the year, change, e can't be done, é demais, é pesado, não há paz, e quer de mim, e reais, e sensativas, e reais, A saudade de você, na varanda, em noite quente, E vai me ouvir, me dar a gente, desejo, Com a cor da boca, com o rosto, com o beijo, Eu sinto a falta de você, me sinto só, e aí, E essa hora que não se agota, na minha volta, é triste, e aí, Eu amo a tudo acontecer, de mal prazer, Com a cor da boca, é triste, e aí, Desculpa, estou um pouco atrasando, mas espero que ainda tenha, De dizer que ainda é mal, e eu não entendo, As suas pistas são justificais, e a falta que eu fiz essa cena, Pois que pareceria um homem, a tua criança, Amor, eu sinto a sua falta, minha falta é a morte da esperança, Onde que o barulho se ficava, fechou com uma alegreza, E a vida é uma coisa muito frágil, E a roupa de uma irrelevância, Diante da eternidade, Onde que se ama, Onde eu venho, Eu sei o lugar, E o que eu te dei, Foi muito pouco, quase nada, E o que eu tenho que encher, Com as roupas perigadas, Onde será que eu sei, Que você é meu, Tudo a rir, O que eu tenho que falar? Aaaaaaah 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 Obrigado.